Música 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 O que é o desembargador? E saúdo também especial do deputado geral do nosso estado. Estou conseguindo ser honra de permanecer aqui no nosso estado. Eu estou aqui porque eu, nos últimos anos, julguei algumas ações envolvendo organização criminosa na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E isso foi agora, há poucos anos, mas não foi a primeira oportunidade que eu tive de ver milícia já como juiz de direito. Na década de 1990, eu trabalhava no interior, numa cidade pequena, uma comarca de juízo único. E, quando eu cheguei, na verdade, os processos já estavam em andamento, o fato já tinha acontecido. Tinha um distrito, alguns distritos, dois ou três nessa cidade, e tinha um deles, muito pequeno, em que começou a acontecer crimes contra o patrimônio no comércio daquele distrito. Eu não me lembro se furto ou roubo. E havia um mercado, que era o maior mercado do distrito, mas era um mercado, vocês conhecem o interior, podem imaginar, um mercadinho pequeno. E ali, aquele mercadinho já tinha sido assaltado três ou quatro vezes. O filho do proprietário do mercado, ele se revoltou. Ele era um rapaz de 18 ou 20 anos, e ele conversou com mais três ou quatro rapazes dali, amigos de infância. E, como era uma comunidade muito pequena, se sabia quem era o autor dos crimes. Muito bem, eles se juntaram, eram quatro ou cinco rapazes, criados ali, gente da roça, do interior, e decidiram matar o autor dos crimes, dos furtos. E assim eles fizeram. O rapaz foi morto. Pouco tempo depois, o fato se repetiu em outro comércio do local, e eles tomaram a mesma atitude. Foram lá e mataram aquele outro que estava praticando aquele crime também. Bom, foi o início da carreira criminosa deles. Eles praticaram quatro ou cinco homicídios, com essas características, e já eram também conhecidos, não só ali, como já havia, a fama deles já havia irradiado, até para a cidade-sede. Até que, mas vejam bem, ninguém, ninguém se manifestava. a comunidadezinha local, em silêncio. Até que uma mulher do distrito, que apanhava do marido, se cansou, e foi reclamar a eles. Disse, olha, eu queria que vocês tomassem uma atitude, conversassem com ele, alguma coisa assim, para ele parar de me bater. Só que, um dos quatro ou cinco rapazes do grupo, estava de olho nela. Resultado, o marido, um dia, estava chegando em casa, de bicicleta, foi morto no portão de casa. Quando isso aconteceu, a sociedade acordou. Correram todos para a delegacia da cidade, para denunciar. Ninguém aguentava mais. Nesse momento, eles sentiram a força da milícia. E sentiram que o poder deles era absoluto. Eles iam decidir quem eles matavam, quem eles deixavam vivo. E aí, naturalmente, a delegacia registrou, os inquéritos foram iniciados, o Ministério Público denunciou, e... eu me recordo que eu peguei, eu fiz o júri de um deles, um dos rapazes, e era um rapaz, assim, vocês podem imaginar, um rapaz do interior, você imagina, assim, qualquer malícia, foi condenado pelo júri, mas o Renato, que foi quem deu início a isso tudo, nunca foi pego. Ele, o que se dizia na cidade, é que assim que a coisa se tornou conhecida, que as autoridades começaram a agir, ele saiu dali, veio morar no Rio de Janeiro, numa favela, entrou para atividade criminosa aqui, nunca mais se soube dele. Agora, já agora recentemente, eu me deparei novamente com esse tipo de crime, lá em Santa Cruz. Foram alguns processos que nós julgamos, e que, sempre que eu me deparava com o julgamento, eu me recordava do Renato, de como tinha acontecido lá no interior, e o que que acontecia aqui, na capital. Características e aspectos subjetivos. Aqui, a milícia era formada por pessoas com perfis completamente diferentes. Tinham aqueles que já eram voltados para o crime, quando entraram na milícia, e alguns que eram comerciantes da Zona Oeste, que nunca haviam se envolvido com nada ligado à criminalidade, mas que aceitavam fazer parte do grupo. Eles se portavam de forma diferente, tinham um atuar diferente, mas no começo da atuação da milícia, eu ainda classificava aquilo como a fase romântica da milícia. A Zona Oeste, especialmente na lina virada dos anos 2000, era completamente dominada pelo tráfico. Santa Cruz, especialmente, ela se dividia entre Comando Vermelho e Terceiro Comando. E não só nas grandes favelas, esse é o diferencial, em pequenas comunidades, conjuntos de prédios, blocos. E ali sempre teve tráfico também, e sempre teve o chefe, naturalmente, o chefe do tráfico. Ali a milícia começou. Ela não começou na grande favela, ela começou pequena também. E as pessoas gostavam. Por quê? O miliciano, ele tirou o traficante daqui. Então, todo mundo adorava. Não tinham ideia do monstro que eles estavam criando. E eu, na análise desse fenômeno de milícia, eu sempre parava para pensar se isso era jabuticaba. Isso é nosso? E quando eu abri os olhos, que eu fui fazer uma panorâmica do que acontecia por aí, eu vi que não tem nada de jabuticaba. É um fenômeno contemporâneo e que a gente vê claramente muito nítido na fragmentação da União Soviética. Ali o mundo se depara com o que é o crime organizado. As mudanças do Gorbachov desestruturaram desestruturaram o Estado, como era conhecido, e abriu, abriram caminho para a desregulamentação e a falta de controle estatal. É isso que faz a milícia crescer. Aparecer e crescer. É a falta de credibilidade da sociedade nas instituições públicas. isso é o prato cheio para eles. Se os senhores forem agora na delegacia de Santa Cruz e pedirem para ver registros de cidadãos do local envolvendo crime organizado, os senhores vão imaginar que não há crime organizado, não há milícia em Santa Cruz. Naturalmente que dentro de uma competência da atuação da divisão estrutural da Polícia Civil há uma delegacia especializada e irá tudo para lá. Mas, em termos gerais, informais, não há registro. Ninguém procura a delegacia de Santa Cruz para registrar. Por quê? Porque a população de lá não dá crédito à atuação daquela delegacia. Isso é fato. Quando a população deixa de acreditar nas instituições públicas, ela busca outro caminho. Em Santa Cruz, na Zona Oeste, ela buscou a milícia para se proteger do traficante. E agora que a milícia cresceu demais, ela não sabe quem que ela procura. Ela está perdida. Porque a doutora Alessandra contou aqui, a milícia tomou conta de tudo. A pessoa hoje não pode ter uma televisão em casa se não pagar para a milícia. O gás que ela tem em casa, ela tem que pagar para a milícia. Tudo é dominado por eles. E, a respeito disso, eu vou pedir licença para vocês para ler um texto que eu encontrei de um livro que é considerado uma bíblia do crime organizado mundial, não nosso. chamado A Máfia Siciliana. Esse livro, o autor desse livro é Diego Gambetta. Esse autor, ele é professor de sociologia na faculdade de Oxford. Ele diz o seguinte, definir a máfia como a indústria da violência abre caminho para um equívoco. A violência é o meio, não o fim. o recurso, não o produto final. A mercadoria verdadeiramente em jogo é a proteção. Pode-se argumentar em última análise que a proteção se baseia na capacidade de usar a força, mas isso não significa que sejam a mesma coisa. Existem pessoas individualmente interessadas em comprar a proteção da máfia. Enquanto alguns podem ser vítimas de extorsão, muitos podem ser clientes voluntários. É isso que aconteceu aqui, também na Zona Oeste. E essas questões, quando a gente analisa os fenômenos em outros países, a gente vê muita semelhança. Eu até achei interessante por exemplo, em cada país eu vi alguma semelhança com o que acontece aqui com a gente. Bulgária foi um dos países que, o leste europeu, senhores, é um exemplo do que acontece quando o Estado deixa de agir. Vítima que foi da falta de regulamentação com a queda do muro de Berlim, o crime organizado proliferou de uma forma impressionante. Na Bulgária, o que me chamou a atenção em termos de semelhança com o que nós temos aqui é até pitoresco, mas é a semelhança física dos criminosos. lá, como aqui na Zona Oeste, são obesos ou bombados e com enormes cordões de ouro. Então, lá, como eu trabalho em Santa Cruz há muitos anos, eu costumo dizer isso. Quando eu estou transitando por lá, passando em algum comércio, eu sou capaz de apontar para os senhores aquele alieno iniciando, sem medo de ser preconceituoso. Os relógios, os cordões, então, parece que eles disputam quem usa o relógio maior ou o cordão maior. Porque é uma maneira, isso é engraçado, mas é uma maneira que nós temos de pegá-los. É na vaidade. Porque eles querem dinheiro e eles querem o dinheiro para usar na vaidade que eles têm. E é uma das formas que nos processos nós conseguimos condenar milicianos foi com base nisso. Foi na ostentação. Hoje, não. Eu acho que hoje menos. Mas nos primeiros processos que eu julguei, eles tiravam fotos, senhores, e postavam nas redes sociais, se exibindo. Com ouro, com carros. Porque eles vão ter que gastar esse dinheiro em alguma coisa que eles gostem. Porque senão não faz sentido ganhar dinheiro. Não é verdade? Então, a vaidade humana tem que servir para nos ajudar a condená-los. E serve. Porque é um pecado que poucos conseguem afastar. Muito bem. falei da Bulgária, Nigéria. Nigéria é um país que eu acho que vale ser citado aqui. Por quê? a Nigéria é considerada a vitrine mundial da fraude financeira. Se o senhor procurar em qualquer banqueiro internacional, olha, na sala de espera tem um cidadão da Nigéria querendo lhe propor um negócio, pegar um financiamento aqui do seu banco, o banqueiro vai gelar, não vai querer nem receber. de tão hábeis que eles são em aplicar golpes financeiros os nigerianos. Aplicaram inclusive num banco brasileiro. Ficou famoso o Banco do Nordeste, já não existe mais, ele foi comprado pelo Santander, eu tenho a impressão que foi o Santander. Eles, só para você ter uma ideia, eles simularam a construção de um aeroporto lá na Nigéria, com a mudança da capital da Nigéria, procuraram os diretores desse banco brasileiro, marcaram uma reunião num hotel cinco estrelas em Londres, mas tudo, tudo muito bem organizado. Conseguiram obter a primeira parte do financiamento, coisa de mais de 20 milhões de dólares, se apresentaram como ministro de infraestrutura, o outro como presidente, diretor de uma empresa de construção, o terceiro como vice-presidente do país, e não eram absolutamente nada. Nada. E conseguiram o dinheiro. mas por que eu estou citando a Nigéria? Porque há sempre uma confusão quando a gente fala de crime organizado com o regime de governo. Naturalmente que em países de regime excessivamente repressivos, não vai haver crime organizado. Ou vocês imaginam alguém montar uma milícia na Coreia do Norte? Nunca. Aquele Kim João lá não deixa passar da esquina. Isso não quer dizer que nós tenhamos que nos tornar uma ditadura para combater o crime organizado. Mas também não significa que uma democracia plena é suficiente. Então por isso que eu cito a Nigéria. A Nigéria tem uma depois do período militar ditatorial ela tem eleições regulares constantes. Ninguém pode acusá-la de não ser uma democracia. E concomitantemente é o país que mais aplica fraude financeira no mundo. A União Soviética é um exemplo ímpar mas ela tem as peculiaridades dela porque tudo lá era do Estado. Tudo. o Estado controlava toda a economia. Com o fim do comunismo abriu-se uma porta para oportunistas. Então quem tinha vínculo de alguma forma com o poder se apoderou de atividades típicas do Estado que só o Estado explorava. Por exemplo o gás da Sibéria que abastece grande parte da Europa isso passou do controle completo do Estado para as mãos de uma oligarquia que explora esse gás a preço muito barato na Sibéria e vende a preços altíssimos para a Europa. É por isso que nós vemos hoje milionários russos que são donos de clubes de futebol na Inglaterra que a gente assiste na televisão as maiores propriedades de lazer na Europa são de russos por isso aqui no Brasil nós tivemos também registro de pessoas que ocuparam cargos públicos e depois deixaram na mão do filho a empresa para continuar explorando com a concessão do Estado um recurso natural não preciso citar nome empresário muito conhecido que andou preso recentemente recebeu do pai toda a estrutura pronta para explorar um negócio bilionário então falta de regulamentação estatal falta de controle os senhores sabem o próprio presidente russo Putin ele era da KGB com o fim da da União Soviética aquele aquela gama de agentes secretos passou a trabalhar em empresas de segurança fazendo segurança para essa oligarquia que tomou poder na Rússia em última análise é muito difícil nós avançarmos nessa análise do crime organizado para além daquilo que envolve a violência porque o crime organizado ele não para aí nós podemos observá-lo em atividades bancárias em commodities sempre ele vai estar presente embora seja muito tênue a fronteira nessa área do que é legal e do que é ilegal mas por exemplo posso citar aos senhores o que significou uma mudança nos mercados financeiros mundiais todos aqui hoje o destino de férias mais famosos do mundo é Dubai eu não conheço mas eu assisto sou bombardeado pelas propagandas Dubai é o paraíso para quem quer tirar férias hoje em dia e todo mundo imagina o seguinte por que que Dubai é tão interessante por causa do petróleo não é tornou aquilo lá riquíssimo senhores na década do ano de 2000 o petróleo respondia apenas por 40% da renda de Dubai o resto era lavagem de dinheiro para abrir uma conta em Dubai o lema deles era traga seu dinheiro para cá aqui a gente não faz perguntas e os senhores sabem quando é que isso mudou vejam como é a história atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos dos 16 terroristas que atuaram naqueles atentados 11 deles receberam dinheiro para os atentados provenientes de Dubai foi quando o americano acordou para agora a gente vai ter que fazer alguma coisa e começou então uma corrida contra esses países que são verdadeiras lavanderias de dinheiro Chipre várias ilhas do Pacífico já melhorou muito mas ainda existe bom voltando aqui para a nossa realidade eu acredito que o caminho o norte que nós temos seja esse de fortalecimento do Estado não me refiro a regime de governo mas sim ao tipo de instituições que nós queremos nós independente e não confundo também com os integrantes nós temos que ter polícia forte e respeitada nós temos que ter ministério público forte e respeitado e nós temos que ter judiciário forte e respeitado e isso não está acontecendo eu vejo constantemente ataques e palavras de menosprezo a essas instituições não aos homens que as integram mas as instituições e isso é preocupante é preocupante como nação como aquilo que a gente espera de uma nação forte e estruturada para combater isso aqui se nós não tivermos essa visão e preparados para isso eu tenho uma visão até apocalíptica daqui a pouco onde não tem milícia no Rio de Janeiro ah é só na zona sul então vamos fazer que nem as cidades medievais vamos construir aqueles muros e o miliciano não entra a gente põe um portão cada um que chegar no portão vai ter que se identificar vamos chegar nesse ponto eu falo com amigos que moram na zona sul falo olha acontece em Santa Cruz daqui a pouco vai acontecer aqui na tua rua de Ipanema Leblon o teu porteiro vai receber aqui alguém e vai te mandar uma cartinha olha aqui a partir do mês que vem o senhor vai ter que pagar isso aqui de segurança então é hora de agir né e bom para finalizar eu vou o procurador geral agora no começo da manhã nós somos agora seres digitais então eu vou pedir licença aos senhores para puxar o meu só para encerrar aqui eu recebi isso agora dois dias atrás vejam só sobre esse tema é um artigo que foi escrito em 2002 por Zuenir Ventura Cidade Partida Cidade Partida é Cidade Partida ninguém pode botar em xeque a cidadania e o espírito democrático do Zuenir né e ele em 2002 escreveu um artigo foi publicado no jornal O Globo preocupado com milícia já naquela época e ele escreveu ele comparou a situação vivida aqui com a da Itália até a operação mãos limpas da Itália que os senhores conhecem bem né e ele escreveu o seguinte a Itália teve que adotar medidas extremas e de exceção decretou estado de emergência em Palermo botou nas ruas o exército atenção criou a lei dos arrependidos investiu no programa de proteção a testemunha a doutora Alessandra comentou aqui com a gente agora há pouco afastou 109 prefeitos ligados a máfia é um outro aspecto crime organizado e político muitas vezes estão de mão dadas muitas vezes autorizou prisões sem ordem judicial sequestrou bens e imóveis dos mafiosos manteve-os na cadeia sem julgamento prendeu parentes de criminosos e finalmente para evitar as manobras de uma justiça lenta suspendeu o habeas corpus a Itália fez isso para poder combater a máfia eu fico imaginando se a gente tiver que fazer isso para combater milícia talvez tenhamos que chegar a esse ponto e falo isso sem o menor receio de ser taxado de alguma coisa isso foi feito na Itália conclui o Zuenir são medidas polêmicas principalmente num país onde um candidato a presidência da república considera política inteligente liberar celulares nos presídios nem todos os especialistas brasileiros ouvidos pelo fantástico adotariam o modelo aqui vejam o que o Zuenir está dizendo a nossa memória ainda recente da ditadura militar quando ouve falar em suspensão de habeas corpus teme com razão o fantasma do retrocesso democrático que no entanto não aconteceu na Itália a maior lição da experiência é que para adotá-la no todo ou em parte não se precisa esperar que sejam assassinados tanto jornalistas juízes e promotores quantos foram lá é isso muito obrigado pela atenção de todos que sejam